E aí galera, beleza? Eu sou o Et, mais uma vez quero agradecer a sua presença, desde já se não for pedir muito, deixa aquele like, compartilha esse vídeo aí, afinal de contas a dica de hoje também é muito boa, cara, é como conseguir aí, né, a nova mochila exótica, tá? Ela ajuda bastante aí, em vários sentidos na sua build e é uma localização bacana porque você não vai enfrentar NPC, nada disso, você precisa ter apenas uma chave aí dos cremadores aqui em Nova York, certo? E como que você adquire essas chaves? É, vagando aí pelo mundo aberto aqui de Nova York, lógico, pelos túneis, tá? Então em cada ponto amarelo desse aqui, ó, você vai conseguir aí, é, tentar lutear até pegar uma chave dos cremadores, tá? Então tem vários pontos, basta você fazer aí uma pequena jogatina que com certeza você vai estar adquirindo uma chave dos cremadores, né? Só sair fazendo trecho aí que eu tenho certeza que você vai conseguir, beleza? Esse é o primeiro ponto. É uma localização bacana, top mesmo, porque além de tudo isso você vai conseguir, é, pegar alguns itens, tá? Olha só, até pra você que não sabe como, né, sugar a água aqui, né, drenar aqui e tudo mais, olha só, você vai conseguir acessar essa área aqui, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, lembrando que se você não drenar a água aqui, não vai sair desse local, ok? Então é simples, você vai vir aqui e só apertar quadrado, olha só que bacana, olha a água descendo, top, show de bola, hein? Muito bom, hein, galera? Lembrando mais uma vez que é aqui em Nova York e o esconderijo aí como ponto de referência, você pode fazer viagem rápida, é o banco de alimentos, tá? Mas depois é só você sair e ir na direção aqui, onde estou aqui, tá? Então aqui, você vai poder pegar todos os itens necessários, isso aqui é muito importante pra você mexer aí na sua build, né? Você vai conseguir, além de tentar a sorte de pegar a mochila, você também vai lootear alguns itens aqui, tá? Então antes da gente chegar aqui na mochila, lembrando que não é 100%, tá, tá, gente? Essa questão da mochila exótica cair, mas há uma grande chance, tá? Olha só, você vai pegar alguns itens, beleza, show, né? Aí depois disso, por último, você vem aqui, ó, é essa caixa que você vai precisar ter uma chave pra tentar pegar a sua mochila, certo? Então eu tenho duas chaves aqui, de uma que eu vou precisar utilizar, dos cremadores, vamos abrir aqui E lógico, se não der certo dessa vez, você vai tentando, com certeza uma hora você vai pegar, beleza? Vamos abrir aqui, olha só, tá aí Pra você que, de repente, iria duvidar do Et25, mostrei na prática, cara, que funciona Aí é questão de sorte também, né? Mas mostrei aqui, que no exato momento que estou fazendo esse vídeo, caiu uma mochila aqui pra vocês Ter a sorte, de repente pegar uma A mochila, com certeza, vai te ajudar bastante nas builds de aparelho, né? Ela te dá um tier de habilidade, aceleração, dano de habilidade Tem um talento dela aqui também, ó, vou colocar aqui pra vocês verem aqui, ó Olha aí Então assim vocês vão conseguir analisar melhor, tá? Então com certeza, ela vai cair aí pra vocês também Se caiu pro Et25, vai cair pra vocês também Olha aí que top Olha isso aí Show de bola, né galera? Muito bom Além ainda de ter caído aqui, uma máscara de aceleração que vai te ajudar bastante também aí Nas builds de aparelho E também aí, ó, habilidade de conserto Certo, galera? Então mostrei na prática que funciona Basta você ter um pouco aí de paciência Farmar suas chaves Vim até esse local Cara, sem esforço nenhum Sem cremadores, sem nada aqui, cara Sem NPC Você vai vir aqui tranquilamente E vai pegar sua mochila aí Se não pegar da primeira, cara Pode ter certeza que na segunda, na terceira vai cair aí Valeu, galera Espero que vocês tenham gostado Deixe nos comentários se vocês conseguiram também ou não Deixe também aquele like pesado aí Valeu, Dorx Tamo junto Eu sou o Et E até a próxima